Agenda política. Candidatos à presidência fazem campanha em São Paulo. Comandando o TSE. Ministro Alexandre de Moraes é empossado presidente. Demissões na pandemia. Setor de comércio perdeu mais de 400 mil funcionários segundo o IBGE. Tudo isso e muito mais você assiste agora no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento ao Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Uma mulher ficou ferida após colidir contra um automóvel. Na manhã desta quarta-feira, os socorristas do corpo de bombeiros se deslocaram até o cruzamento das avenidas Francisco de Paula Leite com a avenida Ário Barnabé no Jardim Morada do Sol. Para prestar atendimento a um acidente de trânsito. Tratava-se de uma colisão entre um carro e moto, no qual o condutor do automóvel ficou ileso. Porém, a motociclista estava caída no asfalto e sofreu alguns ferimentos no corpo. A vítima estava consciente, apresentava sinais vitais estáveis e foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento. A guarda civil também esteve no local e fez o registro da ocorrência. O prazo de solicitação do voto em trânsito para as eleições deste ano termina nesta quinta-feira. Se o eleitor já souber que não estará perto do seu local de votação no dia da eleição, marcada para 2 de outubro, pode solicitar votar em trânsito em outra localidade do país, mas só se preencher um cadastro prévio e indicar onde pretende votar. O prazo está aberto há quase um mês e se encerra nesta quinta-feira, dia 18. O mesmo prazo vale para a votação em eventual segundo turno, em 30 de outubro. O eleitor pode informar qualquer cidade do país com mais de 100 mil habitantes para votar. O requerimento para votar em trânsito deve ser feito de forma previdencial, em qualquer cartório eleitoral. Acompanhe o segundo dia da agenda de campanha dos candidatos à presidência da República. Nesta quarta-feira, os candidatos melhores avaliados nas últimas pesquisas para presidente da República dedicaram a agenda para compromissos em São Paulo. Lula deu entrevista a uma rádio e teve um encontro com empresários de micro e pequenos negócios em Jaraguá. Bolsonaro se reuniu com prefeitos de diversos estados em um hotel. Ciro Gomes participou da agenda com o ex-prefeito de Santana do Parnaíba, Elves César, e dedicou o período da tarde para gravações do programa eleitoral. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltaremos com mais notícias. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. Só aqui na Chavilande você encontra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chavilande, o melhor preço e qualidade da região. Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Néatuba. Telefone para contato é o 19-3834-2010. Disque Baterias, pediu, chegou! Autossocorro? Basta ligar para o número 19-99154-1145 ou 199-9985-6497. Entregas 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na Rua Ademar, de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias, 24 horas. Pediu, chegou! Já estamos de volta com o Jornal da TV Sol. O ministro Alexandre de Moraes foi oficializado presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na noite desta terça-feira. Em seu discurso, ele defendeu a urna eletrônica, criticou a disseminação de fake news e afirmou que a liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. A cerimônia teve a presença de 2 mil convidados, entre eles, os chefes dos poderes como o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, ministro do Supremo Tribunal Federal e dos ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff, Sarney e Michel Temer. O Reino Unido enfrenta uma crise econômica ocasionada pelo aumento constante da inflação. A inflação de preços ao consumidor no Reino Unido saltou para 10,1% em julho, o maior desde fevereiro de 1982, intensificando o aperto das famílias de acordo com números oficiais divulgados nesta quarta-feira. O aumento dos preços da energia na Europa após a invasão russa da Ucrânia é o principal motor da inflação e deve levar o Reino Unido a uma recessão longa, embora superficial, ainda este ano, segundo o Banco da Inglaterra. A floresta amazônica já perdeu área equivalente a sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo aponta a um novo levantamento. A área desmatada da Amazônia neste ano foi a maior em 15 anos, apontam dados do Imazon divulgados nesta quarta-feira. Foram derrubados mais de 10,7 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. É a quarta vez seguida que a devastação atingiu o maior patamar desde 2008. Especialistas apontam que o aumento do desmatamento ameaça diretamente a vida dos povos e comunidades tradicionais e a manutenção da biodiversidade na Amazônia. Depois do intervalo, saiba sobre os efeitos negativos da pandemia no setor do comércio e a previsão do tempo. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 9 7172 0707. Voltamos com o último bloco do Jornal da TV Sol. O comércio perdeu mais de 400 mil empregos em 2020. A pesquisa anual em comércio divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira indica que o setor do comércio perdeu quase 405 mil trabalhadores devido às medidas de isolamento social impostas pela pandemia em 2020, sendo o setor de varejo o mais afetado. O comércio por atacado foi o único a ampliar número de funcionários. Neste mesmo levantamento, também registrou que no primeiro ano da pandemia houve a diminuição de 7,8% no número de empresas comerciais e a redução de salário dos trabalhadores. Chegou a hora de saber como fica o tempo em Dayatuba nesta quinta-feira. Dayatuba terá 15 milímetros de chuva nesta quinta-feira, com temperaturas variando entre 18 e 31 graus. A cidade pode esperar um dia de sol com aumento de nuvens de manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência e se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais. TV Sol 48, fique agora com a nossa programação. TV Sol 48, há mais de um quarto de século com vocês. Até mais.